Pela via dolorosa em Jerusalém se viu Os soldados conduziam meu Jesus Mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz Com seu corpo já ferido e marcado pela dor A coroa de espelhos deu então Mas ouvia a cada passo escárnios a ferir o coração Pela via dolorosa a sofrer terrível dor Como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor Mas quanto amor Jesus mostrou morrendo ali Por ti, por mim Pela via dolorosa e ao calvário segue fim Com seu corpo já ferido e marcado pela dor A coroa de espelhos viu então Mas ouvia a cada passo escárnios a ferir o coração Pela via dolorosa a sofrer terrível dor Como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor Mas quanto amor Jesus mostrou morrendo ali Por ti, por ti, por mim Pela via dolorosa ao calvário segue fim Seu sangue, porém, a muitos também Iria remir a Jerusalém Iria remir a Jerusalém Pela via dolorosa a sofrer terrível dor Como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor Mas quanto amor Jesus mostrou Mas quanto amor Jesus mostrou morrendo ali Por ti, por mim Pela via dolorosa ao calvário segue fim Pela via dolorosa ao calvário Pela via rota do cão E pray gosh, por mim Pela via cã fria Pela via adeão Pela via odora Pela via adeão E aí